Bruna tenta fazer a cabeça de Amanda contra a cara de sapato. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Bruna disse para Amanda que precisava ser sincera com ela. Bruna disse que a pessoa que ela votaria antes de Gabrielzinho era na Amanda, e que na verdade ela estava se desculpando, pois não abriu isso antes para Amanda dizendo toda a verdade. Bruna tentando deixar Amanda contra a cara de sapato, disse que cara de sapato já sabia de tudo isso, e que ela já tinha revelado isso pra ele. Bruna disse também que no momento em que ela falou sobre esse assunto para a cara de sapato, ela disse que não era necessário dizer nada pra Amanda. A cara de sapato concordou dizendo também acho que não. Amanda ficou chocada sabendo de tudo isso. Amanda ficou totalmente sem reação. Amanda percebeu que cara de sapato escondeu uma informação sobre ela. Na verdade é que Bruna resolveu contar isso para a cara de sapato, falando sobre a conexão que ela tem. Bruna disse que na verdade ela tem uma conexão muito maior com Gabriel do que com Amanda, e que por isso ela provavelmente sim poderia votar na Amanda no lugar dele. Bruno usou essa conversa para tentar jogar Amanda contra a cara de sapato. Bruna percebeu que na verdade cara de sapato não disse nada sobre esse assunto. Aproveitando disso, ela quis fazer para que Amanda se sentisse totalmente desconfortável e também não confiasse mais em cara de sapato. Colocando assim Amanda contra a cara de sapato no jogo. Amanda ficou totalmente chocada ao receber essa informação, mas mesmo assim não falou nada sobre o cara de sapato. Apenas disse para Bruna que sabia muito bem qual era a reação da Bruna na votação, e que na verdade ela sabia que lá no fundo ela era a opção de voto da Bruna, mas que do Fred ela não imaginaria. Bruna falsa disse para Amanda que na verdade, mesmo sabendo que ela era sua opção de voto em primeiro lugar do que outras pessoas do quarto rival, ela sentia muita dor por isso. Bruna disse que doía muito ao pensar que ela votaria na Amanda que é do seu próprio grupo. Mesmo Amanda não falando nada sobre ele, deu para perceber que ela ficou bem decepcionada com cara de sapato. Amanda esperava que na verdade ele falaria tudo para ela, mas na verdade ela recebeu a informação de uma pessoa que não gosta tanto dela assim no jogo, e que tem até mesmo coragem e vontade de colocar ela direto no paredão. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Bruna tentando fazer a cabeça de Amanda contra a cara de sapato. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos do BBB23 para vocês, e a gente vamos saber o que aconteceu depois dessa história toda. E a gente vai ver o que aconteceu depois dessa história toda.